A medida foi apresentada nesta quarta-feira pelo secretário de Política Regulatória do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Mas só deve começar a valer para os próximos aeroportos concedidos das capitais da Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o secretário Rogério Coimbra, a mudança vai poder ajudar a baixar o preço das passagens fora do horário de pico. Já que as tarifas tendem a ficar mais baratas para as empresas aéreas. Ainda de acordo com a medida, as concessionárias dos aeroportos vão poder aumentar em até 100% o valor das tarifas aeroportuárias, desde que compensem essa alta, reduzindo as mesmas tarifas em outros horários. É um valor taxado, então não tem jeito. É um valor que eles cobram o mínimo, então não tem como pagar menos. Então a questão de voar mais barato pela madrugada é uma opção, mas não é uma opção que tem para todos os aeroportos, em todas as companhias. E dá para perceber que já existe uma certa preferência em voos noturnos para quem quer pagar mais barato. E apesar disso, a demanda por voos domésticos caiu em setembro em 4,9%, segundo a ANAC. Setembro foi o 14º mês seguido de queda em voos domésticos. E no geral, a queda foi de 5,5%. Em São Luís já foram 4.839 pousos este ano. No último mês, 525. Já as decolagens chegaram a 4.826. E no mês de setembro, 525 também. Tchau! E aí